O objetivo central deste nosso encontro de delegações visou fundamentalmente fazer a análise da situação em que os trabalhadores, o movimento sindical, se encontra com esta grave ofensiva nunca vista nestes mais de 30 anos de regime democrático. Uma ofensiva que, em nome da crise, visa fazer pagar os trabalhadores, aos seus direitos, esta situação, mas, infelizmente, este governo não é capaz de dizer aos portugueses, particularmente aos trabalhadores, que estas medidas, sendo duras, iriam resolver os problemas estruturais da sociedade portuguesa. Nem uma ideia, nem uma estratégia visa apenas aproveitar a própria crise, não para resolver, mas para aumentar a exploração, para atingir duramente direitos como os salários, como os horários, como direitos coletivos que existem, aproveitando e tentando ir mais longe possível, criando aqui uma guerra psicológica, uma ofensiva ideológica nunca vista, convocando todos aqueles que são seguidores, defensores do sistema, executantes da política de direito. E, nesse sentido, na nossa análise, procuramos valorizar aquilo que constituirá uma resposta dos trabalhadores portugueses. Esta manifestação do dia 29 terá como primeiro objetivo uma grande afirmação da indignação, do protesto, da recusa, do conformismo e da resignação, impedindo até, digamos, aquilo que vai na cabeça do governo e dos seus companheiros de percurso político, que, se puderem, não ficarão por aqui. Se puderem, não ficarão por aqui. Creio que, neste sentido, o dia 29 assume, de facto, uma grande importância, à qual o PCP manifestou a sua solidariedade, o seu empenhamento na mobilização dos trabalhadores para participar. Obrigado. 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 Obrigado.